Eu nasci no Sambizanga, no pavilhão de Sambizanga, 12 de 12 de 1990. E para mim é até difícil falar, Bic, porque teve um problema no registro. Vou me ter em 98. Graças a Deus, os nossos pais sempre foram muito, mas muito rígidos e sempre foram muito unidos. E assim conseguimos sair do Sambizanga sem entrar para o mundo do crime. Se eu puder ser metade do que a minha mãe é, já sou um grande homem nesse mundo. O meu pai é um senhor muito trabalhador, um trabalhador, mas pouco comunicativo. Devido às circunstâncias da vida e de ter duas ou três famílias, às vezes teve a dificuldade de conviver com todos os filhos, até porque somos muito. E a voz? Minha avó Joana era incrível. Era a pessoa que eu vi assim mesmo o amor a correr da cabeça aos pés. A minha avó acho que é uma das flores mais incríveis que já passou nesse mundo. Espero sempre lembrar dela, avó Joana, estou contigo, minha avó, de coração. A minha adolescência foi um pouco difícil. Fui atropelado por uma moto, desmaiei e acordei no hospital já com o Jesse e fiquei quase 12 anos sem andar. Porque eu tinha o sonho de ser jogador de futebol e eu, e de repente eu já não podia jogar. Comecei a ter álcool, um dos grandes médios da minha mãe. O álcool praticamente estava a estragar a minha vida, BIC. Por muito tempo eu não consegui trabalhar, porque eu estava sempre em festas. Consegui ultrapassar com a ajuda dos meus irmãos mais velhos, do Nelson e do Gilmário. Voltaram a dar-me uma oportunidade de crescer, de ser alguém diferente. Qual foi essa oportunidade que lhe deram? Trabalhar com eles. E daí a minha vida começou a catapultar. Porque o meu irmão Gilmário já era muito famoso em Angola e começaram a me tratar como o irmão do Gilmário, que também faz comédia. Isso foi alguma vez um problema para si? Sentiu-se alguma vez à sombra do seu irmão? Senti, claro, senti. Ouves muito o zunzum das pessoas. Ah, tu só estás a imitar o teu irmão. Estás a fazer isso só porque o teu irmão está a fazer. E daí eu comecei a usar a cena do irmão Gilmário, tirar as coisas positivas para mim. Comecei a brincar com a situação, que é uma cena que eu faço muito hoje. E a sua filha nasceu antes de começar a trabalhar? Sim, sim, Bic. E aí a vida deu uma grande volta de novo. Conte-me lá como é que conheceu esta mulher que é a mãe da sua filha. Eu estava com um ego muito grande e ela de repente aparece. Teve uma intensidade muito forte. Depois de muito pouco tempo, apresentei na minha mãe e depois de duas semanas eu digo à minha mãe que ela está gravida. Mas depois dela ver comigo e a minha filha nasceu, estávamos já juntos a viver como casal na casa da minha mãe. Lembro de uma vez eu no cadeirão, abri uma mensagem no Facebook e vi um monte de mensagens de um jovem. Ligou para mim e ele começou a explicar tudo. Também sou marido da tua mulher e eu acho que essa filha é minha. E eu congelei aqui com o telefone assim e não consegui responder nada. Só lembro de desligar o telefone, assustado. Todos os nervos, coração a bater a mil horas. Eu disse, meu Deus. E aquilo me destruiu. Fui levando, não fizemos DNA. Confiei na palavra dela. Não parei de cuidar nem de apoio à minha filha. Só já não estávamos juntos. Foi a nossa primeira separação. Em Angola nós temos um, acho que é, também um ritual. Quando o bebê nasce tem que levar na avó, para a avó analisar. Eu lembro da minha avó, levar a minha filha na minha avó. Eu vou com a bebê no colo, olhou, olhou, olhava para mim, olhou, olhou, olhava para mim. E depois disso é nosso. Aquele é o melhor DNA que temos em Angola. Voltei a dar uma oportunidade a ela. Gostava dela de verdade. Mas emocionalmente eu não estava bem, Bic. E voltei a trair eu. Fiz muito mal a ela emocionalmente. Depois, porque eu não estava a saber lidar comigo mesmo. Porque eu me sentia muito, mas muito fraco. Estava com necessidade de aprovação. De me sentir macho. De me sentir, de subir aquele meu ego. E eu fazia muita coisa errada. Voltávamos a nos separar. Até hoje. A sua filha como é que se chama? Chama-se Kendra. E como é que foi a vida da Kendra no meio disto tudo? Foi mal para ela, Bic. Foi mal. Foi difícil. Mas a minha filha é... É a minha maior conquista até hoje. Porque ela mudou a minha vida. Há quanto tempo é que não veio a Kendra? Onze meses agora. É difícil. Já pensei várias vezes em desistir de tudo que eu estou a construir. Que é para voltar para o mundo lá para ir até com ela. Porque isso me fera muito, muito, mesmo. Mas depois nós pensamos na oportunidade que estávamos a ter aqui. Já tínhamos trabalho. O Mário aqui já estava bem encaminhado. Mas chegou aqui uma fase em Portugal em que nós ficámos sem dinheiro. E fomos trabalhar para a obra. E depois apareceu uma oportunidade de eu trabalhar no Lisboa Comic Club. E começou a melhorar a situação. Mas o Big Brother agora para mim vai ser o trampolim que vai dar a volta na minha vida. Eu acredito que quando eu sair daqui, com certeza terei algumas oportunidades que vai me fazer chegar aonde eu quero chegar. Que é conseguir a casa para mim e para minha filha, fazer comédia e fazer o meu nome vingar e ser lembrado como uma boa pessoa.